Oi pessoal, tudo bom? Então hoje eu venho aqui trazer um vídeo super legal que você, tenho certeza que você gosta, que é estilo filminho, deu muito trabalho pra fazer tô editando ainda e essa é a cena final então, e se você não é inscrito, se inscreve, pode deixar o like, tá bom? e comenta aí Eu abro meu olhos, olho no céu Oh, é um dia de dezembro O mundo está olhando so bright O que é um dia de dezembro Oh, é um dia dezembro Oh, oh, oh Give me, give me, give me, give me What I want, I want sunshine Sunshine Give me, give me, give me Cause it's been so long I want sunshine Sunshine I'm feeling so free Like a summer breeze Oh, it must be magic I forget all my plans Throw my toes in the sand I just can't help it Oh, oh, oh Give me, give me, give me, give me What I want, I want sunshine Sunshine Give me, give me, give me Cause it's been so long I want sunshine Sunshine With you up and crying Like bloopers singing out a simple tune If you don't mind It's the perfect kind of day To fall in love With you Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Perfect kind of day Oh, 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 oh Oh, 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 oh To fall in love Oh, 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 oh Oh, 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 oh Give me, give me, give me, give me What I want, I want sunshine 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 Be alone I just want someone to hold me And tell me I'm the only, the only one Oh, oh, oh Where can I find a love like that? Something that I know will last Like an old Hollywood romance I want to have some fun I'm going to say the words I want to fall in love Life's been good but it has